É, você sabe que a Bolsa de Veículos tem várias opções para você comprar, vender, trocar e deixar consignado também. Aliás, aqui você vai fazer um bom negócio sempre. O Ilinha separou para você esse aqui, um C3, esse aqui por R$ 33,900, o K por R$ 46,900, o Astra preço campeão R$ 30,900, a EcoSport por R$ 54,900, tem também esse Kwid por R$ 50,900 e o Coralão por R$ 88,500. Aqui na Francisco Junqueira, Bolsa de Veículos. Aqui você faz um bom negócio.